Do despertar ao anoitecer, o que rege você? Poder empreender, trabalhar, poder gritar, se expressar, constituir uma família, ter um lar. Poder sentir, contemplar, poder dizer sim, não ou nem mesmo opinar. Aprender, proteger e cuidar. Poder contar, ver-se e concretizar. Poder rezar, orar, meditar. Poder ser quem você é, sem se preocupar. Ser livre para ir ou para voltar. Poder ser ímpar, mas saber respeitar que o outro também tem seu lugar. Escolher, confiar, viver a democracia que constitui a si e também aos demais, que nos torna indivíduos e trata todos como iguais. 30 anos da Constituição Estadual. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. A Prefeitura de Cuiabá. É trabalho, é mais resultado pra gente. É mais trabalho na humanização e na inclusão social em Cuiabá. A Prefeitura criou o Qualifica Cuiabá 300 em parceria com o Senac. E o Qualifica Cuiabá 300 Mulher com o Senac. Este ano tem 3 mil vagas para cursos de capacitação profissional em áreas como construção civil, tecnologia da informação e alimentação. Nova renda, novas oportunidades, trabalhar pra mim mesmo e ajudar minha família em casa. Eu tô muito feliz com isso. Casamento social. Com a realização da Prefeitura, mais de 300 casais selaram a união em grande estilo. Foi o dia mais feliz da minha vida. Agora eu sou uma pessoa casada. O programa Uber e Humanizado está acolhendo mais pessoas. E 3 dos 4 centros de convivência dos idosos já foram recuperados. O do Dom Aquino, o do CPA e o do Altos do Cochipó. Eu não sabia escrever meu nome direito, pois eu já sei. Então a gente se sente tão feliz, é uma coisa tão boa na vida da gente. Prefeitura de Cuiabá. Trabalhando e cuidando da gente. Olá, nós hoje vamos falar da seguinte situação. Já pensou você ter um imóvel, você morar de aluguel num imóvel e de repente ele desabar? É, porque nós vimos o que aconteceu em Fortaleza, o desabamento de um prédio. Situações acontecendo também em outras próximas, até aqui mesmo no nosso estado. Situações de imóveis com risco de desabamento. E aí nós vamos conversar hoje. O nosso convidado é o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, André Nor, que vai falar da importância da inspeção predial. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui. De início, acho que é uma pergunta que todos que são leigos se fazem. Como é possível cair um edifício, um prédio, uma situação radical, digamos, como a gente viu aí em Fortaleza? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de esclarecer a sociedade sobre as atribuições do arquiteto urbanista. Então, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Mato Grosso agradece muito essa oportunidade. Nesse caso específico sobre os desabamentos e essas situações desagradáveis que acontecem, as patologias normalmente aparecem. Então, existe uma lei estadual, já existe uma lei municipal em Cuiabá, para essas inspeções prediais. Essa lei, ela tem uma orientação de imóveis com menos de 25 anos e realizar pelo menos um laudo a cada 10 anos. E a partir de 25 anos de idade, a cada 5 anos. Esse laudo deve ser realizado por algum profissional habilitado, e entre eles o arquiteto urbanista, que está habilitado para fazer esse tipo de trabalho. Na verdade, normalmente o que acontece, essas patologias, esses desabamentos, normalmente acontecem sinais. Essas patologias, essas patologias dão sinais. Dificilmente acontece algum sinistro dessa magnitude sem algum tipo de sinalização. E o importante é que se fique alerta sobre isso. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo, neste ano de 2019, fez um trabalho já preventivo, junto a mais de 150 condomínios horizontais e verticais, orientando síndicos sobre estas situações. Porque nesse caso, aparentemente de Fortaleza, houve, aparentemente, aparentemente, porque ainda não há um laudo definitivo, mas pelas informações que temos, ele já aparentava algumas patologias e não foi, aparentemente, também, não foi realizado adequadamente a manutenção e a verificação desse tipo de situação. Portanto, o que a gente orienta é que tantos moradores, os síndicos, quando apresentarem algum tipo de patologia, procurem um profissional habilitado para poder fazer essa análise. Porque, assim como a gente tem o médico, quando a gente tem algum sintoma, a gente não pode ir, a princípio, no que é mais fácil, ou no leigo. E sim, no profissional, para cuidar da sua saúde física, que é a saúde pessoal. Assim como é no caso das edificações. Ela tem uma saúde, que às vezes pode acontecer por vários motivos, né? com esse tipo de patologias e esse tipo de sinistros. Então, é importante que todos fiquem alerta e procurem um profissional habilitado para poder fazer esse tipo de averiguação. Que sinais seriam esses? Porque acho que o que mais se fala e se divulga é rachaduras, né? Mas existem outros sinais em que as pessoas podem, no mínimo, desconfiar ou achar que pode haver algo para procurar ajuda? Ah, sim. Na verdade, qualquer tipo de sinal que seja anormal, ou uma edificação, deve ser analisado. Qualquer tipo de sinal. Na verdade, normalmente, esses tipos de sinistros estão na parte estrutural do prédio, né? Então, e os prédios são construídos de várias formas, né? Eles têm, hoje em dia, alvenaria estrutural, tem a maneira de pilares, vigas e lajes de concreto, mas existe também a maneira de construção metálica e outras formas mais modernas de construção. Portanto, cada tipo tem que ser averiguado de uma forma. É fundamental que isso precise ser averiguado. Não pode ser levado em... Porque quanto maior o tempo que isso vá se prolongando, esse tipo de patologias, que a gente chama, sinais, nas edificações, mais difícil e talvez mais irreversível possa acontecer esse tipo de situação. Porque há prédios que, conforme o tempo vai passando e não há feita essa manutenção, esses prédios são condenados, né? Então, isso tudo... Mas o mais importante disso, além da questão patrimonial, há vidas envolvidas, né? Então, portanto, as edificações, essas situações como um todo, elas têm que ser consideradas que há vida humana envolvida nisso. Às vezes, não só o proprietário, os habitantes das edificações, como o seu entorno. Há visitantes, há pessoas que estão nas suas redondezas e podem sofrer danos na sua saúde física. Na inspeção predial, o que é feito? O que é medido? Tem como, por exemplo, o profissional, o arquiteto, mensurar o quão arriscado está aquele imóvel para que se tome as medidas necessárias? Na verdade, normalmente, aparecem patologias. E nessas patologias é que se analisa. Claro que a gente não vai entrar em detalhes aqui técnicos, porque isso não seria o mais indicado. O mais importante é analisar cada patologia. Porque há patologias que é possível fazer uma intervenção rápida e resolver a situação, e outras são mais sensíveis e mais significativas. E não só isso, como também a contratação. Primeiro, é como se fosse uma saúde física. Primeiro se faz, se constata que é um problema, depois o profissional faz um diagnóstico para esse problema, se faz um receituário para esse problema, e depois parte-se para a execução desse receituário. Então, é mais ou menos esse é o processo. O que não pode não ser levado em consideração, qualquer tipo de sinal. Afora isso também, a gente gostaria muito de salientar, salientar, são as intervenções internas em edificações. Essas intervenções internas, com qualquer tipo de retirada de uma parede, de qualquer intervenção mais radical em uma edificação, ela precisa ser levada em consideração, e não aconselhamos, não desejamos e alertamos que não seja realizada por leigos. Precisa ser realizada por profissionais habilitados. E esses profissionais habilitados, eles fazem o seu registro de responsabilidade técnica, que é junto ao conselho, se responsabilizando pelas atitudes e por essas ações. Portanto, os síndicos, os proprietários de imóveis, a gente solicita e orienta que seja solicitado a esses profissionais, a todos os profissionais, que tenha um responsável técnico. Isso é fundamental, primordial, básico, para qualquer tipo de intervenção. Tanto de intervenções, porque também houve casos, que isso já aconteceu em outros, que já também foram noticiados, que intervenções dentro de um prédio, normalmente, ele ocasiona desmoronamentos. E isso ocasiona um problema na unidade onde essa pessoa fez intervenção, como para todos os integrantes do condomínio. E o síndico é o responsável para esses tipos de intervenções, ter o responsável técnico, que ele vai ser o responsável, cível e criminalmente, pelas intervenções. Então, é de fundamental importância que isso não seja levado, que tudo isso seja levado em consideração. Nada pode ser, nesse caso, ser tratado como, da maneira que der, com seu grau de importância. É muito sério, né? Porque, às vezes, a pessoa fala, vou fazer uma reforma, vou só tirar uma parede do lugar, porque eu quero ampliar o meu espaço, e não sabe, de repente, que aquela parede pode estar sendo um esteio. Eu não sei os termos técnicos, mas eu acho que, leigamente, seria isso, né? Seria algo importante que vai desestabilizar a estrutura. É, é, é isso. Na verdade, a alvenaria, a alvenaria por si só, ela não tem a função estrutural. Porém, há construções onde há alvenaria estrutural. Portanto, tem que ser avaliado se essa alvenaria é uma alvenaria estrutural ou se ela é somente uma alvenaria de vedação. Então, essa é uma diferença que somente o técnico pode ter esta constatação. Mas, principalmente, em relação a pilares. Onde acontece, normalmente, com edificações um pouco mais antigas, é a retirada dos pilares. E isto precisa ser levado em consideração. Mas, ultimamente, há edificações com alvenaria estrutural, mesmo em residências, onde essa alvenaria tem uma função estrutural. Portanto, isso, só quem pode ter essa avaliação é um técnico, um profissional habilitado para poder fazer esse tipo de avaliação. Em relação a custos, às vezes, assim, a gente sabe que você falou que coloca em risco vidas, é todo um transtorno se vier a acontecer. Então, às vezes, a pessoa aposta em que não vai acontecer com a gente, então, eu não vou contratar um profissional, porque é só uma pequena reforma. E o próprio arquiteto, ele faz também um tipo de orçamento para que, olha, então eu preciso me preparar, está no começo, então eu tenho lá, sei lá, um determinado tempo para me preparar, para levantar, em caso de condomínios, levantar capital para se fazer uma reforma e se evitar uma tragédia dessas. Isso é feito também pelo profissional? Muito obrigado por essa pergunta. Muito obrigado. Isso vai ajudar a esclarecer às sociedades as atribuições do arquiteto urbanista. O arquiteto urbanista, ele tem habilidades, habilitação, competência para fazer uma obra, desde o seu planejamento, desde o projeto arquitetônico, do estudo preliminar, da viabilidade econômica até a execução. O arquiteto urbanista tem condição de fazer o orçamento, planejamento, ambientação, projeto de arquitetura de interiores, a execução de todos esses itens, ser responsável pela execução de todos esses itens e entregar a obra definitivamente para o proprietário. Ele tem habilidade para isso. Então, essa pergunta, agradeço por demais isso, para esclarecer à sociedade essas atribuições que o arquiteto urbanista está habilitado para executar, desde a análise do terreno para o proprietário comprar o terreno para a construção do seu imóvel, do seu empreendimento, até a entrega da chave, vamos dizer assim, até o abitse da obra. Ele pode passar por todas essas fases com a atribuição de projetos complementares, projetos complementares, execução. Então, ele tem condições de passar por todas essas fases. Então, é muito esclarecedor a isso para a sociedade. Sim, eu acho que aí fica esse alerta. É importante a gente ter essa consciência e evitar qualquer tragédia, como a gente tem visto. Se a pessoa tiver dúvida quanto, onde encontrar um arquiteto, ou, enfim, se ele é registrado no conselho, no CAL, como é que ele pode procurar o CAL? Na verdade, os nossos telefones estão disponíveis, mas o que a gente orienta é que acesse o site do CAL, calmt.gov.br, e lá ele tem todas as informações, inclusive acesso onde acha um arquiteto, onde tem o nome dos arquitetos do Mato Grosso, alguns têm disponibilizado seus currículos, então, as suas atividades, o que eles podem fazer, o que eles não podem. Então, o site do CAL tem essa disponibilidade de achar um profissional habilitado. E se alguém se apresentar também como arquiteto urbanista, ele pode conferir, saber se ele é um arquiteto urbanista no site do CAL para poder ter essa informação. Porque uma das funções do nosso conselho é a fiscalização. Mas a fiscalização do CAL é principalmente orientativa. Nós tentamos orientar os profissionais e também orientar a sociedade sobre a situação do arquiteto urbanista. Então, é de suma importância que as pessoas, a sociedade como um todo, acessem o site do CAL, procurem o nome de um arquiteto, e aí ele pode procurar, orientativo. E o CAL também, se quiser ligar e conversar com algum dos nossos atendentes, fiquem à disposição. Nosso horário de atendimento é das 8 às 18 horas, em Cuiabá. Nós abrimos este ano também o nosso primeiro escritório descentralizado da cidade de Sinop. Então, a gente está começando esse trabalho de atendimento e de esclarecimento à sociedade. Está ótimo. Muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço a sua oportunidade e vou voltar a agradecer a RD News por essa oportunidade de esclarecer à sociedade as atribuições do arquiteto urbanista e o CAL está à disposição para qualquer tipo de esclarecimento. Está joia. Obrigada. Nós conversamos com o André Nor, presidente do CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso. Vou repetir aqui o site para você buscar essas informações, né? Calmt.gov.br. Então, fica essa dica para você. Você que é morador de condomínio, de prédio, condomínio horizontal, você que tem uma casa, se você vir esses sinais, se você ouvir sinais, procure um profissional. Fica-se alerta, né? Para a importância da inspeção predial e não deixar acontecer o que já vem acontecendo, o que a gente tem visto, né? Essa entrevista, então, fica disponível no nosso canal do YouTube, nos sites RD TV e RD News. Ajude a curtir e compartilhar. Até a próxima. A Prefeitura de Cuiabá É trabalho, é mais resultado pra gente. A Prefeitura de Cuiabá criou o SOS AVC. Agora, o paciente com sintomas de AVC que chega nas unidades de urgência e emergência. Ou é socorrido em casa pelo SAMU, é encaminhado ao São Benedito. O hospital faz o diagnóstico com este equipamento de última geração. Senti muito mal, meu filho me levou pra UPA e se não fosse esse atendimento rápido, eu não estaria aqui hoje. O atendimento rápido significa livrar este paciente de sequelas ou eventualmente da morte. E o Hora Estendida na Saúde já está funcionando no Centro de Saúde do Tijucal. A meta é ter em cada região da cidade um centro de saúde com horário ampliado. De segunda a sexta, das oito da manhã até as nove da noite. Ganham os trabalhadores e todos com dificuldade de serem atendidos no horário comercial. Chegou o serviço e se sentiu mal, você pode procurar pronto atendimento. Aquelas pessoas que trabalham o dia inteiro, veio numa boa hora, ajudou muito. Prefeitura de Cuiabá. Trabalhando e cuidando da gente.